Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, Podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. Você precisa ser forte. Menino não chora. Isso é coisa de menina. Os estímulos ou desestímulos que as crianças recebem na infância Compõem os seus primeiros referenciais de mundo. É na fala e no comportamento dos adultos Que os pequenos aprendem o que é permitido, bem visto, Socialmente aceitável, certo ou errado. Agora, quantos homens emocionalmente frágeis você conhece? A maneira como os meninos são tratados em relação a afeto e sensibilidade É diferente das meninas? Pesquisas e estudos comprovam que sim. Eles simplesmente são assim? Ou são frutos de uma criação imposta pela sociedade? Hoje vamos conversar sobre esse silêncio que existe entre os homens. Vamos discutir os padrões de masculinidade aprendidos na infância. Eu converso com Isabela Venturosa, antropóloga. Fernando Serp, consultor do MEMO. Maurício Virgolino, educomunicador. Olá! Sejam muito bem-vindos. O Toda Mulher agradece imensamente a participação e a disponibilidade de cada um de vocês para que possamos conversar acerca desse tema ainda velado muitas vezes, mas que é tão necessário. E como eu falei na abertura, eu gostaria de começar perguntando para o Fernando. Como que surgiu esse projeto? Nem sei se eu posso te chamar de projeto, mas como surgiu, qual foi o pontapé inicial para começar a refletir e estruturar o MEMO? Obrigado, Marieta. É um prazer estar aqui com vocês. E o projeto do MEMO, ele começa lá em 2017, na casa do fundador, que é o Pedro, aqui no Rio de Janeiro. E o propósito do projeto do MEMO, desde o início, é promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre o seu modo de agir consigo, com o outro e com a sociedade. Essa é a essência do MEMO e esse é um mantra que a gente, inclusive, lê ante todos os nossos encontros ou trabalhos que a gente faz com o mundo corporativo também. O que é uma maneira da gente internalizar essa nossa responsabilidade. Então, tudo é a partir de um grupo reflexivo, com uma metodologia própria criada pelo MEMO, para a gente se reunir com homens e falar um pouquinho dessas questões que você até trouxe na abertura, né? E naturalizar uma conversa, um encontro de homens num lugar que é pouco recorrente na vida masculina, né? Pouco estimulado, né? O grupo de homens, quando só tem homem, raramente a gente fala sobre as nossas questões, nossos sentimentos, sobre a sociedade, sobre as violências que acontecem. Então, esse é um espaço seguro para a gente elaborar sobre isso. Isabela, aí eu queria já jogar a bola para você. Estamos aqui numa conversa com quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. O Fernando falou que um dos objetivos do MEMO é tratar desses assuntos em um lugar seguro. E aí já me veio uma reflexão. Será que os homens não têm esse lugar seguro? Ou talvez a sociedade não proporcione esse lugar seguro? E você, Isabela, enquanto também, né, que faz parte desse projeto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, enquanto mulher, né, mas que está dentro de todo esse universo que precisa ser desmistificado do universo masculino. É, Marieta, acho que a gente tem um contexto aí que tem dois pontos. O primeiro, que nós mulheres, por necessidade, já falamos, já tratamos dessas questões há muitos e muitos anos, né. O movimento de mulheres e o movimento feminista tem pautado questões relacionadas a essas que você levantou aí no início há muito tempo. E a gente foi mudando, a sociedade foi mudando, a forma como as mulheres estavam na sociedade foi mudando. Os homens permaneceram no mesmo lugar e permaneceram em silêncio sobre as suas questões e também por essa pauta específica, sobre essa pauta específica da equidade. Eles, de um lado, né, não sabiam falar sobre certas questões, não falavam sobre sentimentos, sobre as suas próprias questões, os medos, as angústias e tudo aquilo que provocava também violência contra as mulheres, contra eles mesmos, quando a gente for pegar estatística de suicídio, estatística de violência entre homens, tudo isso está relacionado, mas os homens falam de tudo, menos dessas coisas, né. Eles têm voz em diferentes lugares, mas não tratam de certos temas. E aí, esse tipo de experiência proposta pelo Memo nos grupos reflexivos, vem falar sobre essas questões, mas não só numa perspectiva de um melhoramento pessoal, não só numa perspectiva dele explorar esses sentimentos, essas emoções que não transbordam em outros espaços. É também uma perspectiva muito propositiva, no sentido de fazer coro às falas das mulheres e apoiar uma transformação social mais ampla. Não é só sobre esse homem ter um espaço acolhedor para si mesmo, é também um espaço seguro, como você disse, mas também um espaço de organização onde os homens deixem de ser alheios às pautas de equidade de gênero. Porque por muito tempo, a gente, eu, palestro muito em empresa, em outros espaços, sou diretora de pesquisa e conteúdo do Memo, a gente vai falar sobre equidade de gênero e na sala só estão as mulheres. Onde que estão os homens, que são parte do problema e também que deveriam ser parte da solução? Então, um pouco o movimento do Memo é esse, é de fazer esses caras aprenderem a falar e tocar certas questões e se organizarem para transformar as coisas. Um pouco nesse sentido, Marieta, eu acho. Maurício, pegando todas essas questões pontuadas pela Isabela, pelo Fernando, aí eu queria perguntar para você algo que talvez seja óbvio, mas eu acredito que nessa discussão nada é óbvio. O que é ser homem? Para você? Uau! Uma pergunta filosófica, assim, para a gente poder fazer essa definição. Muito obrigado, Marieta, pelo convite. Também agradeço a todo mundo que está aqui assistindo o Toda Mulher, nesse tema que é tão importante. Bom, o que é ser homem? É uma pergunta que a gente pode demorar um pouquinho para refletir, né? Porque a gente tem um padrão, a gente tem um padrão que é imposto pela sociedade desse desenvolvimento de ser homem. O homem tem que ser a pessoa forte, o homem tem que ser a pessoa que comanda, o homem tem que ser a pessoa que demonstra a sua virilidade, né? É a pessoa que demonstra um poder, inclusive um poder opressivo, um poder de ser melhor sobre os outros, porque se eu sou melhor sobre os outros, eu sou mais homem que os outros. E é justamente esse tipo de reflexão, esse tipo de padrão, esse tipo de forma como a sociedade constrói esse ser homem, é que leva a gente a essa construção dessa masculinidade que é tão opressiva, né? Desse patriarcado que é tão opressivo no mundo que a gente vive. Você tem os homens que dominam e subjugam todas as outras pessoas. Então, quanto mais poder, mais homem sou. E se eu não tenho o poder do corpo, que se o meu corpo não é um corpo forte, eu vou ter o poder do dinheiro. Ou o poder político. E por aí vai, né? Então, isso define quem é mais homem. A gente tem que mostrar que é melhor que o outro. Só que esse tipo de ser homem está levando a gente a um mundo muito de desigualdades, de opressões, de violências. É justamente isso que a gente tem aqui. No mundo que a gente vive hoje, em 2022. Então, para mim ser homem... Maurício, desculpa interromper você. Mas, então, você acredita que, talvez, essa imposição dessa sociedade machista, patriarcal, de todos esses conceitos que acabam ficando enraizados desde lá da infância, eles acabam se tornando, tornam os homens mais silenciosos, já não conversam. Como a Isabela bem falou, altos índios de suicídio, talvez, muitas vezes, a falta de cuidado e de saúde mental. E torna-se, talvez, uma questão de saúde pública também. Porque isso causa feminicídio. Isso não está relacionado? Totalmente, totalmente. E até quando a gente pensa essa perspectiva de pensar homens emocionalmente frágeis. O que é ser emocionalmente frágil? Na verdade, emocionalmente frágil é a gente não falar sobre as nossas emoções, a gente não demonstrar esses afetos. Sendo que ser emocionalmente forte é justamente falar sobre essas relações, conversar, verificar, desenvolver amizades profundas que falam sobre esses temas, fazer uma crítica sobre os afetos não demonstrados entre os homens. e eu não estou falando nem de uma relação homem-homem, eu estou falando de relação de amizade, relação de parcerias, construção mesmo de preocupações, falar sobre as dificuldades que tem no cotidiano, os medos. Homem não pode falar sobre medo, porque senão está sendo menos homem. Então, a gente tem que falar sobre os nossos medos, a gente tem que falar sobre como a gente pode ser o melhor pai, como é que a gente pode também criar crianças melhores para esse mundo melhor. se a gente não fala sobre isso e não se sente seguro, ou melhor, se a gente demonstra essa insegurança de falar sobre esses assuntos, a gente não se sente à vontade para falar nos espaços da coletividade, a gente acaba deixando tudo isso guardado e demonstrando apenas uma masculinidade padrão, que é justamente essa masculinidade que leva essas violências, esses homicídios. Fernando, o Maurício acabou de falar de masculinidade, masculinidade talvez, no singular, padrão. Você, nesse seu projeto, em toda essa sua trajetória, você acredita, ou se você acredita, como é possível termos masculinidades plurais, estendermos esse tipo de liberdade dos homens se identificarem, se comunicarem, se expressarem, de mostrar essa vulnerabilidade que é normal do ser humano, não de homem, de mulher, mas em uma sociedade tão ainda machista e patriarcal? É possível? Como que você vê essa possível possibilidade? Eu vejo que é super possível, porque da mesma maneira que a criança, quando nasce, ela tem uma experiência social, e essa construção, ao redor do território, faz ela perceber o mundo de um jeito, a gente pode ressignificar esse lugar e voltar a outros comportamentos. Um termo que eu gosto muito de usar nos encontros, que eu venho cada vez trazendo mais intensamente, é um termo chamado desobediência de gênero. Por que usar esse termo? Uma ideia é que quando você veja um homem performar, você não saiba mais se ele é um homem ou não. Porque esse conjunto de características que o Maurício trouxe, você trouxe no início do programa, é o que a gente chama um pouquinho do caixa do homem, que é o que a gente, independente do gênero, acha que o homem tem que se comportar daquele jeito, que ele tem que performar daquele jeito. E aí, quando o homem começa a se vulnerabilizar mais, começa a chorar, alguém quer dizer que ele não está mais nessa caixa. então a desobediência de gênero é o que no meu entendimento é um lugar onde eu tenho comportamentos que são vistos como não coisas de homem, mas são coisas de humanos, como você mesmo comentou. E que isso tem que ser estimulado, o homem se performar de um jeito em que, tipo, eu nem sei se ele é homem ou não, mas isso não importa, porque isso é a construção social, a gente quer que o homem consiga flutuar fora dessa caixa mais vezes e se sinta seguro. E aí, a palavra que me dizem sempre nos encontros, e por que os homens se dando conta disso, na teoria, sendo tão evidente que essas violências estão acontecendo e eles são autores na maior parte das vezes, é que tem uma palavra chamada pertencimento. O homem quer pertencer. O território legitima, em geral, o homem na caixa do homem. O território não quer homens fora da caixa do homem. Ah, mas se eu sair e começar a me vulnerabilizar, meus amigos vão achar estranho, talvez eu não vou ter mais as minhas amizades antigas. Então, é um processo que envolve, por isso que os grupos reflexivos são um lugar de pertencimento possível para um homem fora da caixa do homem, para ele exercitar esse lugar. Fernando, desculpa interromper, me chamou muita atenção você falando agora, talvez se eu tiver, um homem falando, talvez se eu tiver esse tipo de comportamento, eu vou perder os meus amigos, ou alguns, ou todos. E por que que esses amigos não vão ser esse, aí voltando para o que você falou, não vão ser esse lugar seguro? Porque, né, o que a gente entende de amizade é que é o acolhimento, é o porto seguro, e por que que esses amigos não vão acolher? Porque é a caixa do homem, né? Porque eles são, a base de uma amizade, todo mundo que é homem hoje, nos grupos, viveu construções de amizades que são baseadas na caixa do homem. A gente tem que performar esse lugar de que não chora, não fala de emoções um para o outro, que tem que ficar falando de mulher o tempo inteiro e objetificando as mulheres, né? E isso é o estímulo da conversa comum dos homens. E aí, quando você quer falar sobre um lugar fora disso, e tipo, é nada a ver, não vamos falar sobre isso não, vamos tomar cerveja e esquecer esse assunto, você vira o chato do rolê, de fato. O quanto não, né, Fernando? Tem homens nos grupos, é um lugar de pertencimento para em algum momento eu sair, sei lá, com esses outros homens que estão dentro da caixa, mas se eu não tiver nenhum grupo que os homens que isso ressoe, eu vou ter que bancar isso sozinho. E bancar isso sozinho não é fácil para um homem, não, porque ele não foi habituado a fazer isso. Então, esses grupos de masculinidade que existem têm o propósito de criar um mínimo de pertencimento para ele sair, interagir com outros homens e falar, cara, eu já não concordo mais com essa tua atitude, não, cara. E ele tem um aliado que ele sabe que outro homem pensa parecido com ele. Então, esse lugar é muito estimulante, essa rede de apoio que é raríssima, homens, rede de apoio para sentimentos e atitudes contra a questão da equidade de gênero, isso ainda é uma coisa muito rara. Você viu no documentário lá do Silêncio dos Homens, né, que 1% dos homens no Brasil começaram a pensar sobre esse assunto. Então, é de fato um assunto de saúde pública, conforme você falou, porque é muito caro para o sistema ter que lidar com todas essas violências, que é morte no trânsito, feminicídio, saúde mental das mulheres, a saúde mental dos homens, o ambiente de trabalho não é seguro. Então, tudo isso é muito caro para o sistema. Seria muito importante que os atores e atrizes do ambiente público percebessem que a gente precisaria levar essa conversa para mais lugares. E a gente tem que celebrar que a gente está fazendo isso aqui hoje. Isabela, no finalzinho da fala do Fernando, ele comentou sobre a masculinidade, sobre essa falta de rede de apoio, de acolhimento. E, de uns tempos para cá, um termo tornou-se corriqueiro, seja de discursões, seja de entendimento, que é a masculinidade tóxica. Aí temos viés de pessoas que acreditam que isso seja um machismo invertido. Existem mulheres que falam acerca desse assunto de uma forma também que não acreditam que o homem... Então, assim, na sua opinião, enquanto mulher, enquanto antropóloga, enquanto que faz parte desse movimento de toda essa onda que a gente está discutindo e dessa organização da OMI, qual a sua opinião acerca desse termo masculinidade tóxica? Eu e o Memo, eu acho que percebemos que esse termo, ao longo dos anos, tem promovido uma série de discussões. Então, a gente acha que já é positivo por aí. Eu trabalho, pesquiso esse termo há mais de 10 anos e assisti um boom que teve na última metade, a partir da metade da última década, a partir desse termo masculinidade tóxica, mas a gente percebe que ele tem um limite, que às vezes ele passa pelas questões de maneira muito generalista e não indica com decisão as questões. Eu acredito que é meio que consensual para a gente aqui que existem elementos nocivos nas masculinidades que vão afetar homens, mulheres e outros sujeitos. Então, há algo de ruim nos padrões e nos modelos com os quais os homens são socializados. Isso é consensual. A questão que a gente fica é o que a gente coloca no lugar de uma masculinidade tóxica, né? É uma masculinidade saudável? É uma masculinidade positiva? É uma nova masculinidade? Ou com isso a gente só está criando? Não, desculpa interromper, mas é porque todos esses três questionamentos a gente fala como uma masculinidade saudável, uma masculinidade positiva, uma masculinidade tudo me vem à cabeça que o termo masculinidade é negativo. Você está entendendo o que talvez gere essa discussão? É como se a masculinidade ela é talvez prejudicial ao homem dessa forma. Não, é, porque começa pelo homem e aí como o Maurício falou que muitas vezes muitas vezes não chega à questão de saúde pública, né? Porque a masculinidade talvez faça com que o homem não se cuide na saúde física, na saúde mental e isso se estenda vocês podem me corrigir se eu estiver equivocada se estenda para os relacionamentos afetivos, familiares e de relações acidentes de trânsito. Então, eu acho válido a gente questionar masculinidade. sim, sim, Marieta, acho que é por isso que me alegra muito ter a oportunidade também de ouvir o Fernando falando sobre essa desobediência de gênero, porque no limite o que a gente quer produzir não é uma nova masculinidade, não é uma masculinidade saudável ou positiva que vira um novo nicho de mercado e um novo modelo a ser buscado como se a gente chegasse em algum lugar, né? Não, a gente quer um processo contínuo de questionamento e posicionamento dos homens, né? E nesse sentido que eles se sintam livres e que eles queiram almejem passar, circular por esses bons atributos que a gente busca que não tem gênero, né? A gente quer que as pessoas como um todo sejam capazes de se cuidar, cuidar dos outros, das suas comunidades, né? Ter relações de respeito, né? Então, isso não tem gênero, isso não devia ser associado a um feminino. É isso que a gente quer produzir, não uma nova masculinidade, mas um sujeito que esteja comprometido com valores éticos e com uma vida boa para si mesmo e para as pessoas da sua comunidade. Isso não tem gênero. Isabela, talvez não uma masculinidade, mas uma liberdade, talvez, né? De expressar os sentimentos, de abraçar um amigo, de mostrar que, ei, oi, hoje eu estou fragilizado, hoje eu choro, eu sinto. Talvez seja isso também. Sim, e a ideia de masculinidade, a gente gosta muito de usar sempre no plural, por isso que o S tem que sempre vir acompanhado, porque a masculinidade, a gente já lida, né, nos grupos reflexivos como homens trans, homens intersexo, homens gays, homens não binários. Então, a experiência de masculinidade, ela não é linear para todos os homens. Isso a gente se deu muito conta, né, um homem branco, um homem negro, não é a mesma experiência, o corpo masculino, performa de muitas possibilidades. Existe a caixa do homem que obriga os homens, entre aspas, a estar performando dentro desse lugar, mas homens também têm ações positivas e a gente tem que potencializar esse lugar e pensar que masculinidade, por isso que eu também não gosto de uso de termos, eu acho que masculinidade tóxica, que se vai ser um assunto para a gente trazer como conversa, a gente celebra, mas é masculinidade. Em um momento, ela vai ter atitudes que a gente não concorda e outras que a gente tem que visibilizar, né, que essas atitudes, talvez, da desobediência de gênero, um homem tendo uma atitude que é entendida que uma mulher só pode ter. Então, a gente tem que falar, não, um homem pode ter essa atitude. Vamos falar sobre esse tipo de masculinidade, por exemplo. É, Fernando, a gente percebe que esse tema tem uma pluralidade e várias questões que realmente merecem ser discutidas, avaliadas, analisadas. Ou toda mulher vai para um rápido intervalo e eu sei que você não vai sair daí. Eu volto já já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.